Corpus Christi, este ano, celebrado no dia 30 de maio, é feriado em alguns municípios a partir de cada poder executivo. O que muitas pessoas não sabem é que não se trata de um feriado nacional, mas sim de ponto facultativo. Na maioria das cidades, a definição ocorre via decreto. Para quem já espera a definição, Cajazeiras decretou feriado de Corpus Christi, assim como Souza, Conceição e Itaporanga, principais cidades do sertão paraibano. Vamos agora a Souza, Kerlin Pereira, que representa o Sindicato dos Comerciários, traz detalhes. Via decreto, o prefeito de Souza, Fábio Tayroni, definiu que Corpus Christi será feriado. Kerlin Pereira, boa tarde. Comerciária, saudações a todos e o pessoal da equipe da TV Diário. Aqui na cidade de Souza, dia 30 agora, quinta-feira, Corpus Christi, será considerado feriado municipal. O prefeito fez a permuta do feriado de São Pedro, dia 29 de junho, agora para o dia 30, Corpus Christi. As empresas que quiserem abrir, poderão fazê-lo, mandando para o sindicato, o formulário de abertura, com o nome dos trabalhadores, o pagamento de R$ 60,00, mais um dia de folga, posterior em até 30 dias. Esperamos ter esclarecido a todos, trabalhadores e comerciantes, sobre essa situação aqui na nossa cidade. Obrigado a Kerlin Pereira, do sindicato dos comerciários da cidade de Souza, confirmando que na cidade de Sorriso terá feriado de Corpus Christi. De acordo com Kerlin, houve a permuta do feriado de São Pedro para o feriado de Corpus Christi no município de Souza. Agora nós iremos aos estúdios da Conceição FM, cidade de Conceição, que nos escuta agora pela Conceição FM. No município, também feriado de Corpus Christi, é o que traz detalhes agora, F de Assis. Boa tarde, F de Assis. Olá, amigas e amigos ouvintes da TV Diário, telespectadores da TV Diário, ouvinte das emissoras que estão neste momento transmitindo o olho vivo. Em especial aqui, a nossa emissora rádio Conceição FM. Um abraço, Zé Neto e toda a equipe. Olha, nesta quinta-feira é feriado aqui em Conceição, feriado de Corpus Christi, e a Igreja Católica divulgou a programação que será cumprida no finalzinho da tarde desta quinta-feira aqui em Conceição. Às dezessete horas, acontecerá a celebração eucarística, e em seguida, a procissão pelas ruas da cidade de Conceição. A primeira bênção acontecerá bem perto da Praça Padre Cícero. A segunda bênção, próximo da cadeia pública aqui do município de Conceição. E a terceira, na Igreja Matriz. Os vigários aqui da paróquia, Padre Elias e Padre Dalmi, estão orientando os fiéis a levarem uma vela para a procissão. É feriado aqui em Conceição, as repartições públicas não estarão funcionando, inclusive as agências bancárias estarão fechadas. Um abraço, meu caro Zé Dias, um abraço para toda a rede de Conceição, dos estúdios da Conceição FM, F de Assis. Obrigado a F de Assis, diretamente de Conceição, cidade que está nos ouvindo agora pela Conceição 100.3 FM, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, dia 30. A mesma decisão também para a cidade de Itaporanga, que está nos ouvindo agora pela Maia FM. Corpus Christi, também feriado em Itaporanga, a rainha do Vale do Piancó, através de lei municipal número 925, de 2016, instituiu o feriado municipal de Corpus Christi, na cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó. A mesma decisão na cidade de Cajazeiras, na terra do Padre Rolim, através de decreto, a Prefeitura de Cajazeiras definiu de que Corpus Christi também será feriado em todo o município. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do município, Alexandre Costa, traz mais detalhes agora no programa Olho Vivo. Segundo Alexandre Costa, o município de Cajazeiras já utilizou todas as opções de feriado municipal. Esse será o feriado instituído pelo município. Logicamente, São Pedro não haverá feriado no território de Cajazeiras. É o que garante o engenheiro presidente da CDL, Alexandre Costa. Quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, comemoramos o dia sagrado de Corpus Christi. Em relação a feriados, Cajazeiras, aliás, o país como um todo tem, por força de lei, cinco feriados municipais. Geralmente é muito controversa a decretação de feriados na cidade de Cajazeiras, principalmente os feriados municipais. Eu quero deixar claro que, por legislação federal, cada município da federação do país tem direito a cinco feriados municipais. Ou seja, no caso específico de Cajazeiras, nós temos quatro feriados por força de lei. E temos um feriado aleatório por decreto do governo do município. Então, os quatro feriados que nós temos, nós temos na Semana Santa, sexta-feira da Paixão, nós temos o feriado do São João, nós temos o feriado do que acontece lá na Semana da Pradoeira, e a Semana do Dia da Cidade, o dia 22 de agosto. Com esses quatro, fica faltando um para os cinco. Então, o prefeito tem a competência de decretar feriado. Então, nesse dia 30 de maio de 2024, vai ser feriado municipal em função de um decreto publicado pelo município, afirmando, ou seja, decretando que vai ser feriado. Então, nós comunicamos aos empresários, nós comunicamos aos empreendedores, comerciantes e consumidores de Cajazeiras em geral, ou seja, respeitar esse feriado municipal. Então, com os quatro feriados por força de lei e um feriado decretado, Cajazeiras praticamente já cumpriu a sua cota, não vai ter até o fim do ano de 2024, feriado municipal. Então, está aí a afirmação do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Cajazeiras. Na Paraíba, os servidores das repartições públicas da administração direta e indireta do governo do Estado terão ponto facultativo nesta quinta-feira, quando se celebra o dia de Corpus Christi. Na sexta-feira, o expediente será normal. A portaria número 337 de 2024, assinada pelo secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Portanto, na Paraíba, ponto facultativo, nas cidades de Souza, Itaporanga, Conceição e Cajazeiras, feriado de Corpus Christi, a partir de decisão do Poder Executivo Municipal.